Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês o segundo vídeo da série Love Food que hoje é um doce, vamos fazer um sorvete super, super fácil de fazer e fica super cremoso e super gostoso e aí você pode mudar as frutas, no caso eu vou usar morango e banana, você pode usar outras frutas se você quiser mas essa era a fruta da receita que eu vi no Pinterest e resolvi fazer exatamente igual bom, o que eu tenho para dizer é que ficou muito gostoso eu vou mostrar para vocês aqui a foto que eu vi, que é essa daqui então eram frutinhas congeladas, foram processadas num mix bom, então vamos começar o nosso sorvete de morango e banana, porque tá com uma cara muito boa aqui e os ingredientes de hoje são 8 morangos, 2 bananas, você vai lavar o morango, picar ele em pedacinhos e colocar ele junto com as duas bananas dentro de um recipiente e deixar por 1 hora e meia no freezer além disso vamos precisar de leite condensado e creme de leite, a marca pode ser da sua preferência, eu usei Nestlé e vamos precisar também de um mix, um processador ou mix, onde nós vamos bater tudo isso junto então a gente vai colocar as frutas já congeladas dentro do processador vamos fechar e misturar tudo, a gente só vai parar de bater quando ele triturar quase todas as frutas aí a gente vai acrescentar o creme de leite, 100ml de creme de leite e 100ml de leite condensado aí a gente volta a bater e vai bater até que fique tudo bem uniforme e se misture tudo porque senão vai ficar pedaço e não pode ficar pedaço, ele tem que ficar todo misturado tem que ficar tudo homogêneo, vai ficar desse jeito e aí depois a gente vai passar isso para um recipiente e nós vamos levar para o freezer eu deixei 2 horas no freezer até ele ficar numa consistência boa, uma consistência mesmo de sorvete e aí agora é só servir e meu Deus, isso ficou incrivelmente saboroso e você pode colocar nas vasilhinhas para servir individualmente ou se você for fominha como eu, você come logo no pote, sabe? você come logo tudo de uma vez, para não correr o risco de sobrar considerações finais sobre o sorvete ficou muito gostoso, muito gostoso mesmo mas eu acho que trocando por uma ou outra fruta poderia ficar ainda melhor porque o gosto da banana é bem forte, sabe? então ele acaba apagando um pouco o gosto do morango eu acho que trocar a banana por pêssego seria uma boa pêssego e morango uma boa mistura ou então por amoras ou blueberry ou sei lá, não consigo pensar em uma outra fruta no momento mas pêssego e morango acho que é uma boa escolha eu espero que vocês tenham gostado do nosso sorvete caseiro eu deixei ele na geladeira por alguns dias para ver se ele ainda assim continuava cremoso e depois de 3 dias ele continuava cremoso então é uma boa se você quiser deixar guardadinho e tal você pode consumir ele em até acho que uns 4 ou 5 dias é um prazo bom eu fiz uma quantidade pequena então deu para servir umas 3 porções bem servidas e você pode colocar cobertura também que vai ficar delicioso eu coloquei cobertura de morango no dia seguinte e ficou muito bom bom, essa foi a receitinha de hoje se você gostou não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita e da anterior que eu já postei e eu vou tentar intercalar entre doce e salgado então a próxima receita vai ser um salgado ok um beijo e até a próxima